Se todos me deixarem comigo estarás, se me calorearem me protegerás Tu me compreendes, sabe o que se passa em minha mente Se nada mais fizer sentido me acalentarás Na sombra do esconderijo me guardarás Mostra-me tua glória, me ajude a escrever a minha história Deus que não me abandona, Deus que cumpre as promessas Cala os ouvidos, tudo que eu preciso é Ouvir tua voz, ouvir tua voz Deus que sara as feridas Cumpra tudo em minha vida Cala os ouvidos, tudo que eu preciso é Ouvir tua voz Deus que sara as feridas Cumpra tudo em minha vida Cala os ouvidos, tudo que eu preciso é Ouvi tua voz Ouvi tua voz